Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, 21 de maio. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Virtual no Instituto Florestal. Sou Helene Rodrigues e estou com vocês. Sou Helene Rodrigues e estou com vocês em mais uma edição do nosso Café Virtual com o objetivo de popularizar e promover a ciência, o meio ambiente e as áreas protegidas no sistema ambiental paulista. Gostaria de agradecer a sua participação e gostaria de agradecer em especial a nossa equipe que possibilitou a realização desse evento. Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer, professor Paulo Saldiva, recebê-lo aqui. Temos também a ilustre presença também do nosso secretário de Estado, doutor Marcos Penido. E, de antemão, eu quero também agradecer essa equipe, essa equipe constituída por servidores do Instituto Florestal, da Fundação Florestal também. E vamos dar início. Com isso, eu passo a palavra para o senhor secretário, para nos dar as boas-vindas e início dos trabalhos com a palestra do doutor Paulo Saldiva. O doutor Paulo Saldiva é uma enorme satisfação em tê-los durante todo esse tempo também como um biosférico dos nossos projetos dentro da reserva da biosfera. Participei daquele projeto junto ao Hospital das Clínicas de avaliação de diversos locais de moradores que o senhor fez em nível de mestrado e doutorado de muitos alunos seus. Temos também alguns estagiários que desenvolveram dissertações e teses também com o senhor e tudo isso muito nos honra, doutor Paulo Saldiva. Então, passo a palavra para o nosso secretário, Marcos Penido. Senhor secretário, muito boa tarde. É um enorme prazer. Eu sei que o seu tempo está reduzido devido a essa enorme dificuldade que a cidade de São Paulo passa, o estado de São Paulo passa, mas vai passar também, né, senhor secretário? Então, eu sei que o seu tempo é de 40, 50 minutos, que nos informaram aqui. Então, a gente vai aproveitar muito bem esse tempo com o senhor e o professor Saldiva. Muito obrigado. Há momentos que estão aqui conosco, o que só ressaltam a importância e da admiração de todos os outros para com o doutor Paulo Saldiva, a quem é que liga mais a participação aqui conosco. Realmente, o nosso tempo está muito prendido. Vivemos aí momentos um tanto quanto diferentes, né? É. hoje agora a retomada a busca do apoio aos municípios, estamos atuando de forma regionalizada com as 16 regiões administrativas do estado, buscando fazer uma integração e o apoio de todo o estado, realmente um trabalho de fôlego, mas é muito importante que a gente possa ter no meio desse trabalho todo uma oportunidade como essa de ouvir o doutor Paulo Saldiva, fico muito contente e acho que a melhor maneira de aproveitar o tempo é escutando o nosso professor. Muito obrigado, desejo um excelente evento a todos e aí no final a gente volta a bater um papo. Obrigado. Bom, posso começar? Sim, por favor. Bom, o professor Paulo Saldiva é médico patologista do Hospital das Clínicas, é professor da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador brasileiro e divulgador científico. Hoje, 21 de maio, a cidade de São Paulo antecipou feriado para conter o avanço do coronavírus. O professor Saldiva estuda o coronavírus a partir das autópsias de vítimas do COVID. Em nosso café de hoje, Paulo Saldiva irá falar sobre a relação entre meio ambiente e pandemias e também sobre o novo coronavírus. Professor Paulo Saldiva, muito obrigado por sua participação. Gostaria também de pedir a todos os participantes que registrem no chat o nome de sua instituição e o local de onde estão falando, por gentileza. Professor, a palavra é toda sua. Bom, pessoal, muito obrigado. Secretário, agradeço muito as suas palavras, é um prazer vê-lo mesmo que a distância e cumprimento e agradeço profundamente o Instituto Florestal por ter me honrado com esse convite. Cumprimento a todos que estão ouvindo. Eu estava numa reunião clínica discutindo hoje, não fui ao hospital hoje à tarde, justamente para poder estar aqui conversando com vocês. O Hospital das Clínicas onde eu trabalho, como todo o governo do estado de São Paulo, vem fazendo força para tentar responder às demandas causadas por essa pandemia. E o HC também tem se transformado praticamente, nossas intenções são totalmente voltadas para esse desafio que pega todos nós. Eu vou começar, eu não vou falar tanto da minha posição de patologista, descrever as alterações da doença, eu posso responder caso isso seja importante, mas o interesse para algumas pessoas, mas eu preferi pelo cenário que me foi desenhado pelo Instituto Florestal, analisar as relações entre o meio ambiente e o surgimento dessas pandemias. eu vou tentar entrar no meio ambiente, no meio ambiente físico, como também o meio ambiente cultural, social e econômico. bom, é essa esquisitice que a gente está passando, né? Parece que a vida nossa entrou em stand-by, né? De repente nós somos sequestrados da nossa vida normal e estamos muito bom. Veja, uma das coisas que mais incomoda a gente é que a gente está privado daqueles pequenas coisas que a gente não valorizava. O contato, andar na rua, poder não desconfiar das pessoas que tossissem do nosso lado, abraçar quem a gente gosta, né? Mas isso já foi bem pior, quer dizer, é novidade para nós agora, mas historicamente as pandemias sempre levaram a grandes distúrbios sociais e grande disrupção da vida das sociedades. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, só para dizer que, primeiro, pandemias só ocorrem em cidades, ela não ocorre em caçadores, coletores, porque você não tem gente suficiente para transformar, você pode até dizimar uma das comunidades, mas você não consegue transportar isso para fora daquele microambiente, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o ebola. O ebola, ele era de alta letalidade e continua sendo, mas ele era autolimitado pela própria letalidade naquele espaço. Ele só tem o risco de se transformar em pandemia porque houve uma alteração do uso e ocupação do solo, com plantação extensa de palma para óleo e o morcego, que é reservatório, começou a ter que se deslocar. Houve uma fragmentação daquele ecossistema, o morcego consegue voar por cima das plantações, mas achar os outros resíduos de floresta que ele encontrava e foi chegando perto do aeroporto. Quando ele chega perto das cidades e dos aeroportos, aí começa a ter uma mortalidade que não era mais localizada num aspecto, num ponto específico, mas sim, ela podia cometer uma nação inteira, no caso, aconteceu com a costa do Marfim, por exemplo, Serra Leoa. E também chega perto de um, você tinha o risco de que um portador ainda assintomático, embora o tempo de latência da infecção, entre infecção e sintomas, seja muito curto, ele podia embarcar num avião e cair num continente mais densamente povoado, como a Europa, atravessar o Mediterrâneo, ou chegar, atravessar o Atlântico e chegar no continente americano. Bom, é aí que começou a ter o risco e foi sorte que o vírus do ebola não escapou, porque se nós tivéssemos, se naquela época o ebola tivesse saído da região, da região onde ele se inicia a infecção e fosse para outros continentes, as consequências seriam muito maiores do que hoje experimentamos. Bom, quando nós dominamos o processo de produção de alimentos e domesticação de animais, você não precisa mais sair atrás para correr, caçar e coletar, você começa a produzir. Isso tem uma vantagem sobre o aumento da população e você começa a construir cidades. E as cidades permitiram que as pessoas ficassem próximas e em números o suficiente, para que, de um lado, você enriquecesse o espírito humano através da troca de ideias e começando, então, a criar uma base de uma civilização humana mais sofisticada, do ponto de vista cultural, como também você não troca a sua ideia, você troca também em micro-organismos. Então, as febres nascem nas cidades e também trouxeram outros problemas. O domínio dos processos de produção fez com que a gente tivesse que se preocupar com o futuro, porque você tem que saber se chode ou não, se alguém derrubar aquilo ou não, cria conflitos como guerras e cria desigualdade, porque alguns produzem, outros acumulam, outros estocam, outros vendem, aí você começa a criar diferenças entre as pessoas que não são biológicas. Alguém se arvora o direito de dizer que conversa diretamente com o sobrenatural, com Deus, e outro diz que foi que esse mesmo Deus criado pela linguagem era capaz de eleger algumas pessoas que tinham direito sobre os demais. Bom, as grandes, com o crescimento da cidade, você começa a ter, então, as grandes febres de natureza global. A primeira foi a peste negra, que tinha como... Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar. Os próprios animais que nós domesticamos tinham agentes infecciosos que conviviam já em relativo equilíbrio. Quando uma nova espécie, que é humana, começa a interagir mais intimamente com esses animais, que eram usados para consumo ou produção de bens, de alimentos, eles pulam para nós. Foi assim com a tuberculose, com a varíola, com as gripes, com a maior... Aliás, 70% ou 80% do que nos causa a febre hoje foram produtos dessa interação entre animais. Não só animais de... No início foram animais que a gente domesticou e agora animais silvestres, como no caso do morcego com o SARS-CoV-2. A peste foi a primeira, principalmente roedores silvestres contaminaram o rato urbano, o rato os ratos. Então, o rato ficava infectado pela Yersinia pestis, uma bactéria. Ele ficava doente, começava a invadir o nosso espaço, as casas, para comer, porque ele não conseguia se alimentar, desidratava, mas ele tinha um instinto para se alimentar. Quando ele morria, a pulga que ele tinha, que era a pulga do rato, a Xenopsila, na hora que o rato morria, ela pulava do rato que estava esfriando e a coisa mais quente, próxima, com a temperatura mais adequada, éramos nós, os seres humanos. Ela também estava doente, então ela começava a ter uma obstrução do tubo digestivo e sugava as pessoas de uma forma muito grande para tentar sobreviver. E também, esse ser humano era infectado, isso ia cair no subcutâneo, ia para o linfonodo fazendo um bubão extremamente doloroso, e depois de sete, oito dias, tinha uma forma septicêmica, que levava o indivíduo à morte de uma forma bastante iníqua. A pulga também humana, a Pulex irritans, também sugava, que não pulcava o rato, mas sugava os humanos e fazia a transmissão de humanos para humanos. E na antiguidade, principalmente na Idade Média, a roupa era um artigo muito raro. Quando a pessoa falecia, as roupas eram, então, compartilhadas com a família, e, com isso, você também levava as pulgas para outros lugares. Bom, isso, cada vez que tinha um surto de peste, morria 30%, 40% da população, às vezes mais, em algumas regiões, até 70%, 80%. E isso fez com que, quando ela chega do Oriente e começa pelos países que tinham, cidades que tinham portos mediterrâneos, como Nápoles, como Veneza, como Valência, na Espanha, e daí invadiam a Europa a partir do comércio. Então, densidade populacional e mobilidade eram importantes para determinar pandemias. Bom, não vou entrar muito na história da peste, mas foi uma catástrofe que impediu o crescimento da população europeia. Ela, quando você tinha um surto, morria muita gente, os sobreviventes eram imunes, tinham aquela chamada imunidade em rebanho, que nós discutimos hoje, e depois demorava entre 20 e 30 anos para que um novo surto de peste ocorresse, porque surgiam novos indivíduos que não tinham tido contato com aquele agente infeccioso. E ela levou a uma série de consequências para a sociedade. Desde, digamos, uma reformulação religiosa, os religiosos tinham que fazer uma... Criou-se uma nova doutrina, a teodicia, que tentava explicar como é que um deus piedoso fazia morrer tanta gente. E levou até a reforma protestante, porque se descobriu que devíamos nos ater a valores menos supérfluos e coisas mais centrais. Mas, fora esses aspectos culturais, você também observou um enorme sentimento de individualidade, porque, por exemplo, quando tinha uma pessoa com peste, a família ou a casa onde ele estava, não era incomum que fosse emparedada ou as pessoas impedidas de sair para evitar o contágio. E se criava, na época, não se tinha ideia da existência de micro-organismos, e se imaginava a ideia de que o odor, o miasma, fazia isso. Tanto que a figura clássica do médico com uma roupa preta e um bico, grande, parecendo um corvo, onde se punha ervas aromáticas, é que frequentava as casas das pessoas infectadas. E, não sabendo que tinha agente infeccioso, a ideia era tirar o cheiro, tirar o miasma. Ao tirar o miasma, você tira o lixo, você crema os corpos, os ratos desaparecem e a peste desaparecia. Mas isso foi às custas de um enorme nível de autoritarismo e de intervenção na vida pessoal das pessoas. Então, hoje a gente reclama de rodízio, mas você não podia também sair da cidade, tinha barreiras nas vias de comunicação. Os navios não podiam atracar, tinham que ficar 40 dias do porto em quarentena. O nome quarentena era de 40 dias, que não tinha nada de médico. Eram 40 anos que o povo hebreu vagou no deserto, ou 40 dias que Jesus foi tentado pelo demônio. Ou seja, havia uma conotação de uma certa punição divina também, uma conexão com uma religiosidade. E você fazia lazaretos onde você confinava pessoas. Então, o movimento sanitário, que foi responsável, tirando uma coisa errada, mas tendo um resultado objetivo, permitiu que se controlasse a peste, mas também criou as bases para um Estado autoritário. Se vai até o Brasil, no século XX, com a revolta da vacina do Oswaldo Cruz no combate da varíola e da febre amarela. Aumentando a população das cidades, aí surgiu a primeira grande pandemia de natureza de comunicação interpessoal, que foi a varíola. A varíola também vem do Oriente, ela era uma doença que deformava as pessoas, com um coeficiente de legalidade de 30%. E ela substitui a peste como a pandemia global. E ficou durante o século XVIII inteiro. E ela foi controlada dando origem também pelas mesmas razões. Aumento da população das cidades, alteração do ambiente urbano, alteração, degradação ambiental, proximidade das pessoas e condição de contagiosidade extrema. A varíola não tinha um reservatório como o rato. Nós éramos os próprios reservatórios e também os próprios vetores. E foi controlado com a ideia de você primeiro inocular pústula de pessoas que tinham formas benignas. Quanto menos bolhas apareciam na pele, mais benigna era a forma da doença, menos letal era o vírus. Então, se usava as pústulas de pessoas que tinham formas relativamente benignas de varíola para inocular nos outros. E isso foi feito, era utilizado como prática, chamava varioleização. Tinha uma mortalidade de 5%, 4% dos indivíduos variolados, mas era muito menos do que a mortalidade de 50%, 60% do indivíduo portador de varíola. Então, era utilizado. Até que o Jenner, que era um médico inglês, ele começa a observar que as ordenhadoras de vaca, que a vaca tem uma forma da varíola, o vírus da varíola humana pula dos bovinos para nós. E ela notou que as pessoas faziam pústulas nas mãos, as ordenhadoras de vaca, mas não tinham varíola como se conhecia. E ele conclui, então, que a varíola da vaca tinha uma inoculação com pústulas de varíola de vaca, poderiam levar a uma proteção das pessoas contra a varíola humana. E assim fez e conseguiu um sucesso e cria o princípio dos primórdios, o que era uma vacina. E a varíola, então, é controlada. Mas, então, surge a terceira grande pandemia global, que é o cólera, que é também fruto absoluto da degradação ambiental. O vibrião colérico contamina as águas. Ele é uma bactéria granegativa e adere no plâncton. E o plâncton é ingerido por animais, peixes, crustáceos. Então, o esgoto jogado in natura na água fazia com que os portadores de varíola, porque a varíola, ela é sensível a ácido, mas, então, você precisa ter um inóculo relativamente grande, cerca de um milhão de bactérias, porque você tem uma chance de ter varíola, porque muitas delas morrem no tubo digestivo. Mas, chegando no dodeno, elas proliferam muito bem. E podem, inclusive, ficar como portadores são no dodeno, ela fica no dodeno, na vesícula biliar, por anos, fazendo com o indivíduo, então, com as viagens transcontinentais, por navio, pelo comércio, você pudesse transportar um portador são de varíola para outros lugares. E isso era absolutamente assintomático, você não tinha como fazer quarentena. E a varíola também foi fruto de você transportar, a varíola da intensificação do transporte das colônias entre a Europa e principalmente com o comércio internacional por força comercial da Inglaterra, que dominava o mundo naquele tempo. Bom, segue-se a varíola, a varíola depois é isolado, o agente, o vibrião, desculpe, a cólera, perdão. Estou falando de varíola, é cólera. O cólera é a doença que causa, o vibrião colérico é o que causa o cólera, ele tem todas as propriedades, é um grande negativo, ele gruda sem alimentos, quanto mais suja a água, mais, digamos, ele consegue penetrar no nosso corpo, porque a gente vai comer alimentos ou beber água contaminada pelo vibrião colérico. Quando ele está grudado num plâncton ou num alimento, ele consegue escapar melhor do ácido gástrico e poder florescer no nosso tubo digestivo, onde ele dá uma doença que inibe a absorção do fluido pelo nosso destino e reverte as bombas que absorvem água e fazem com que elas tirem água do nosso sangue. O indivíduo evacua 40, 50 litros por dia, levando a uma desidratação fulminante. O indivíduo tem que beber grandes quantidades de água, não consegue repor o fluido e morre em situações bastante difíceis, incluído que um aspecto particularmente tétrico, que era que, por causa da depressão de potássio, o indivíduo tinha espasmos pós-mortem da musculatura esquelética. Ele gera toda aquela ideia do medo de ser enterrado vivo, justamente foi a pandemia de varíola que dominou o século XIX e até hoje existe. Morre no mundo mais ou menos 500 mil pessoas ano por varíola, por cólera, estou com a varíola na cabeça, por cólera, principalmente na África, na América Central e algumas regiões do Oriente Médio. Bom, o cólera é controlado depois com antibióticos, cede espaço e também com a melhoria do saneamento e começam a ter as grandes pandemias de novo de transmissão interpessoal. Leia-se, a influência, que fez a gripe espanhola em 1920, de 18 até 1920, depois a gripe asiática, na metade do século XX, em 1957. E a influência, ela visitou a gente, a variante H1N1 esteve conosco no Brasil em 2009, é um vírus agressivo para o sistema respiratório, mas muito menos que o SARS-CoV-2. A gente comparou esses dois, nós tivemos a infelicidade, pelo menos um observatório trágico da morte por essas duas variantes de vírus respiratórios, o coronavírus e o H1N1 e o SARS-CoV-2 é bem mais agressivo do que o da influência. A gripe espanhola, na verdade, não era espanhola, ela surge, possivelmente, no meio oeste americano e embarca pela Europa sendo carregada por portadores assintomáticos que foram lutar na Primeira Guerra Mundial. E existe a febre das trincheiras, morria assim, então começou a se morrer mais gente de gripe do que de tiro ou de armas químicas e como havia censura na imprensa naquele período da guerra e a Espanha não estava em guerra, os jornais espanhóis começaram a noticiar essas febres das trincheiras e aí de gripe dos jornais espanhóis para a gripe espanhola foi um passo. E a gripe espanhola, quando acaba a guerra, as pessoas que estavam combatendo voltam para os seus países disseminando, então, a pandemia para o mundo todo causou um estrago muito grande no Brasil, nós tivemos no Brasil cerca de 50 mil mortes naquela época, não tinha ventilador, não tinha antibiótico, não tinha uma série de coisas, mas demorou três anos a quatro anos para virar uma pandemia. Bom, de duas pandemias virais por século de influência. Nós passamos agora no século XXI para duas pandemias por década. Em 2002, o SARS, que é uma variante do corona, o SARS-CoV-1, que pulou, possivelmente, de um morcego, que é o reservatório dele, e pelo consumo do morcego e também na proximidade com ecossistemas remotos, com a expansão da produção agrícola, ou através de morcego, fruto do mar, ou alguns peixes que também podem ser portadores do SARS-CoV, passou para alguém. e não se sabe se ele mutou, um ser humano, se ele mutou, se a variante que tem esse tropismo pela gente, que causou o SARS, fez a mutação dentro do reservatório, ou se uma... Quando ele pula para alguém, existia uma variante dele muito eficiente em contaminar seres humanos. Aí ele ganha vantagem, porque ele vai encontrar numa cidade muito mais gente do que morcego. ou seja, existe uma pressão seletiva e uma mutação randômica pode então exibir receptores ou facilidades, vou falar isso um pouco mais tarde no SARS-CoV-2, e aí se propagar. O SARS-CoV-2 é altamente letal, ele tinha uma letalidade quase 10 vezes superior à do atual SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 era mais letal que o SARS-CoV-2, uma letalidade quase 10 vezes maior do que o vírus que está circulando hoje, mas felizmente ele foi restrito por medidas de isolamento por uma coisa. Entre você ter a infecção e ter a doença, o tempo era muito curto, então você conseguia rapidamente saber que estava doente e isolar essas pessoas. Então foi mais fácil controlar do que agora. depois tem o H1N1 de 2009, que circula o mundo inteiro, depois vem o MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também por um coronavírus, um beta-coronavírus, que é mais letal, tem uma letalidade de 15% e hoje desse vírus é em torno de 1,5% a 2%, então se imagina, é 7 vezes mais letal do que o atual coronavírus que está circulando. E agora, em 2019, barra 20, possivelmente originado do morcego, porque o coronavírus que está circulando hoje ele tem uma variação, uma diferença muito grande, cerca de 30% a 35% de diferença em relação aos seus primos do SARS e do MERS, mas ele tem uma semelhança muito grande com o encontrado em morcegos. O BAT tem um número dele aí que ele é muito parecido. então a partir desse morcego ou então de um bicho que se chama pangolim, que também foi isolado em pangolim, pangolim é um réptil peludo que existe só no Oriente e na China, que também é usado para alimento e também como por ser um animal exótico a pessoa mata só para ter pedaços dele, aquelas maldades que se faz. então não respeitar os limites entre ecossistemas e cidades e ele pula para a cidade. Bom, chegou na cidade. Esse vírus, esse SARS-CoV-2, ele ganha não pela letalidade, mas pela sua capacidade infectante e pela sua eficiência infectante. ele tem, ele usa como receptor, o corona, ele é chamado corona porque ele é uma bolinha de mais ou menos 80 nanômetros e cheio de espículas externas que fazem como se fosse uma coroa nele quando vista uma microscopia eletrônica. Dentro dessa coroa existe uma proteína chamada spike e essa proteína spike reconhece é o que o vírus usa para se ancorar, é o principal componente de ancoramento e adesão do vírus às células que ele vai infectar. Esse spike então, ele é uma chave e ele tem que encontrar uma fechadura e a fechadura que foi selecionada para esse coronavírus, por esse coronavírus, não é que foi selecionada, foi o que ele reconhece, ele faz a fechadura e vai procurar a chave. A chave que ele encontrou é uma proteína, é uma enzima chamada enzima conversora de adjontensina 2, a ACE2, que tem uma função não só de regular a pressão arterial em nível local, fazer o ajuste fino da pressão arterial nos diferentes segmentos vasculares, mas também ela expressa constitutivamente em várias células do corpo, no epitélio respiratório, nos vasos, no cérebro, no testículo, no fígado, no rim, no coração, e glândulas salivares. Então, é como se a chave que esse coronel achou abrisse, desse direito ele abria várias portas. A segunda característica dele é que ele tem um tempo de latência longo entre a infecção e o desenvolvimento de sintomas. A mediana desse grupo, desse tempo, é seis dias, entre cinco e meio, quase seis dias. entre você ter o contato com a pessoa que te infectou e você saber que você está doente. Mas isso pode chegar até mais, dez, doze dias, em alguns casos até quatorze dias. Isso foi descoberto em navios, de que dizer, que você sabia quando começou o primeiro caso e quanto tempo demorou para as pessoas, acabar o número de pessoas que desenvolveram doença ou guarnições militares. Isso dificulta muito o controle do vírus baseado em medidas de quarentena ou isolamento. Você não consegue isolar grupos específicos. Então, a única alternativa que sobra é você isolar grupos enormes, cidades inteiras ou países inteiros, porque você não sabe com certeza quem está doente. Mesmo que você tivesse testagem hoje, testagem eficiente, mas não temos, o nosso testagem ainda está incipiente. Por PCR, para saber se você tem o vírus, a porcentagem de falsos negativos do vírus, quer dizer, você ter o vírus no pulmão e se não aparecer na secreção orofaringia, oro nasal, ela é de cerca de 30%. Quer dizer, 30% das pessoas têm o corona e sai como o swab sai negativo a depender da fase da doença. Isso também dificulta você saber através de testes de campo, além de ser caro. E esse vírus, aparentemente, surge em meados de dezembro, em alguns casos estranhos. o reconhecimento dele vai mais para o final de dezembro de 2019 e ele é notificado ao mundo a partir de metade de janeiro de 2019, de 2020. Esse tempo transcorrido entre você ter um vírus agressivo e mais ou menos silencioso e altamente contagiando com efeito sistêmico, ele superou o mês. Em um mês, muita gente viajou espalhando vírus pelo mundo, começando por regiões de maior densidade de fluxo turístico. Itália, Espanha e França, onde tem mais turistas que vêm da China, maior a transmissão inadvertida de um vírus silencioso, maior a criação de focos locais e dali espalhando para o mundo e aqueles que estavam fazendo turismo nessas regiões, ao retornarem para os seus países, trouxeram rapidamente o vírus para dentro dos seus respectivos domicílios. E isso é que faz com que ao invés dos três, quatro anos da influência que levou, que é um vírus igualmente contagioso, domina o mundo, a gente tem uma coisa que em um mês, um mês e meio, você já tinha caso praticamente em todos os continentes, por causa da combinação entre as características do vírus, a densidade populacional das cidades e o grande movimento internacional de turistas e de comércio. e de negócios. Ou seja, nós somos os reservatórios e os vetores são de mosquito, nós somos os vetores e voamos rapidamente e muito coronavírus viajou de classe turística até de primeira classe para infectar em outros lugares. Coisas que no tempo da influência não existia, no tempo da peste não existia, da varíola e também do cólera não existem. Isso que faz com que o mundo hoje tenha um desafio grande pela frente e sempre a pegada ambiental. Todas as doenças têm pegada ambiental. O cólera na contaminação das águas, os vírus, as epizootias que pularam de animais, de reservatórios silvestres que pela devastação da cobertura vegetal foram transportados até nós ou infectáronos. A proximidade, a degradação do solo urbano com perda de espaços verdes e o adensamento das pessoas em várias, vivendo em contiguidade muito grande, faz com que a contagiosidade seja cada vez mais eficiente. Para finalizar, para dar tempo de a gente conversar um pouco, se ainda houver gente acordada nesse período, esse vírus, como patologista, a gente lá no HC tem feito autópsia desses pacientes que tem basicamente três finalidades. A primeira é estudar, informar os clínicos do que as pessoas estão morrendo. Essas autópsias foram, não se faz umas autópsias no Brasil, elas foram interrompidas porque para você manipular esse vírus você precisa ter um laboratório ou uma sala de autópsia de nível de proteção de biossegurança 3. Isso não existe nas salas de autópsia do Brasil e existem e são muito raras no mundo. Tanto que só em países que têm preocupação com bioterrorismo ou com guerra microbiológica que você tem esse tipo de disposição com mais frequência esse tipo de achado. então nós resolvemos mesmo assim fazer essa autópsia utilizando um procedimento de não abrir o corpo onde a gente faz a autópsia guiada por métodos de imagem basicamente o traçom e identifica os órgãos e dentro deles os lugares mais acometidos e de lá tiramos com uma agulha um pouco mais grossa fragmentos de tecido que servem para a gente olhar o microscópio descrever os achados estabelecer a causa de morte e ao mesmo tempo nós estudarmos algumas questões que são gerais primeiro para onde ele vai é uma doença pulmonar ou ela é sistêmica se ela é sistêmica para que órgãos ela vai e sim para que órgãos ela for aonde que célula que ela encontra na segunda coisa você também estuda uma coisa aqui na clínica mas que é importante para o manejo clínico que são alvos terapêuticos o que está levando quais são as vantagens qual é o diálogo do vírus com o tecido que ele está infectando e como é que isso é feito do ponto de vista molecular quais são as drogas já disponíveis que não tem jeito de você desenvolver de novo do zero um novo medicamento que podem de alguma forma contornar essa situação eu vou dar um exemplo na vigência dessa quando a gente começou a observar os casos nós vimos grande frequência de microtrombos na circulação pulmonar quer dizer a lesão da insuficiência respiratória não era só por destruição dos alvéolos mas também por obstrução dos vasos e um grupo de pacientes tinha isso como aspecto importante daí que a gente dá uma certa base uma contribuição para que se use em casos selecionados quando tem alguns marcadores bioquímicos algumas características clínicas há uma anticoagulação não plena mas o suficiente para permitir a reabertura desses vasos pulmonares já existia a droga ninguém teve que inventar uma heparina como também a gente sabe que o pulmão quando você olha eu vou voltar aos aspectos pulmonares mas ele está praticamente o vírus tem uma capacidade de agressão muito grande para o epitélio pulmonar mas essa reação essa destruição é desacompanhada de uma resposta imune uma resposta infiltrada de células inflamatórias de defesa é como se o pulmão pudesse tivesse abandonado a sua própria sorte então essa imunodepressão se controlada poderia ajudar o indivíduo ele mesmo combater o vírus com melhor digamos impede igualdade e aí que surge as ideias do interferon a própria cloroquina entra nessa categoria de imunomodulador e se tenta então utilizar com um possível mecanismo de melhorar as chances do indivíduo sobreviver à infecção nós estamos vendo agora infelizmente manifestações cerebrais que são também vasculares e como é que se controla isso como o exame neurológico vai ter que ser tão importante quanto o exame das funções da função do sistema respiratório e infelizmente estamos vendo crianças crianças que não deviam ter morrido de acordo com a epidemiologia convencional mas que podem permitir saber o que estava faltando naquelas crianças que apesar de não serem de grupo de risco morreram porque identificando a proteína faltante ou a molécula faltante ou o mecanismo defeituoso você pode procurar desenvolver um medicamento ou pelo menos saber quais já estão disponíveis e que podem ser utilizados nessa função até que apareça a vacina para o corona hoje hoje então a gente já percebeu que esse vírus além de agredir bastante o pulmão e causar trombose pulmonar ele pode causar em crianças meucardite como a gente viu crianças morrem do coração não do pulmão uma das crianças que faleceu nós temos manifestações manifestações cerebrais de natureza vascular é importante mas o vírus vai para o cérebro a gente detectou isso agora estamos através de um anticorpo que foi desenvolvido o Instituto de Ciências Biomédicas que localiza bem o vírus é específico para o vírus estudando a cartografia dele dentro do corpo humano e mais importante como esses indivíduos chegam ao hospital das clínicas já em condições críticas você não tem como conhecer ele vai para uma UTI quase que ou para um ambiente de isolamento quase que imediatamente a equipe que está cuidando não tem oportunidade de conversar com a família ou ter informações do paciente quando a gente pede autorização para autópsia e eu posso garantir que como a gente não abre o corpo e um procedimento relativamente rápido as famílias desejam saber o que aconteceu e eu posso primeiro a gente vê que quando você conversa com a família para saber os dias o que ele fez nos dias nas semanas precedentes ao desenvolvimento de sintomas e também sobre seus hábitos de saúde anterior e tal primeiro a gente vê que tem nenhuma das pessoas que faleceu como informado pelas famílias e a própria família desconheceu o risco quer dizer ninguém morre por ideologia política morre porque não tinha condições de fazer o isolamento condições ou pela falta de capacidade econômica a própria pessoa falecida ou alguém da casa tinha que sair para manter a renda para sobreviver e você via muita gente que é pobre compartilhando o espaço várias pessoas um espaço relativamente pequeno então o idoso ficava em casa mas a pessoa que sai traz o vírus para ele e mesmo jovens a gente tem gente que tem uma faixa grande de pessoas entre 30 a 35 anos que morreu do corona associados ou com diabetes ou com obesidade a gente também vê que então nós vamos escrever existem fatores quando se cartografia a gente tem aqui com a Secretaria Municipal da Saúde e a Faculdade de Saúde Pública e a Geografia fizeram um consórcio com a participação do Instituto de Estudos Avançados de fazer mapas geolocalizar cada morte e cada novo caso detectado e se vê que a doença começa no centro digamos da cidade nas regiões mais afluentes mas as mortes estão migrando para a periferia porque são essas pessoas primeiro que tem menos tempo para cuidar de si próprias ou menos recursos menos acesso então não consegue controlar as comorbidades tem moradias mais com maior densidade e maior proximidade e também quando saem vão são obrigados a romper o isolamento por vulnerabilidade econômica então nós estamos constituindo uma espécie de laboratório trágico de epidemiologia ambiental aonde nós vemos que tem uma parte importante do risco de morte que não depende da biologia do vírus e não depende da vulnerabilidade do hospedeiro como é que a gente faz para resolver isso no momento não vejo outra alternativa senão o isolamento e o desafio maior é saber como compatibilizar a maior preservação das vidas humanas e minimizar os impactos econômicos a segunda coisa o mundo vai ter que mudar você vai ter que ter por exemplo uma vigilância epidemiológica não local ou regional ou municipal mas também global hoje uma doença um novo agente infeccioso que surge em qualquer país do mundo pode rapidamente atingir outros continentes então aquele conceito vamos pegar um exemplo da poliomielite você tem vacinas eficientes para a poliomielite mas ela continua existindo não é o caso do cólera que a vacina tem uma efetividade de 60% por isso que você não controla com vacina mas a polio tem e por que a polio não foi extinta porque a vacina não basta você tem que ter condições de fazer com que essa vacina chegue à população então você precisa de sistemas de saúde capazes de fazer a vacinação então não adianta surgir agora uma vacina para a corona se você não tiver que essa vacina chegue a todo mundo ou seja você vai ter que investir em saúde de outros países menos favorecidos não somente por fatores humanitários mas principalmente para preservar a sua própria economia o vírus vai continuar circulando então a gente não pode mais se conformar com ineficiências de saúde em alguns casos vacina não vai ser mais uma commodity ela vai ser um como uma coisa que tem que ser compartilhada não só na sua distribuição mas também na sua aplicação então nós temos vigilância global você tem que ter um sistema de testagem das febres esquisitas e rapidamente identificar vírus potencialmente patogênicos e informar isso com transparência para o mundo e tem que desenvolver vacinas rapidamente o problema é que vacina custa caro custa caro desenvolver e custa caro para você testar a taxa de cobertura fazer a vacina até que você faz em alguns meses ou quase um ano mas qual o grau de proteção que ela confere porque você não pode pôr uma vacina as pessoas tomarem achar que estão protegidas se ela tiver uma taxa de cobertura de 70% 30% vai achar que está protegido e não está e isso toma tempo e dinheiro e então ou você faz você vai ter que mudar radicalmente o conceito de financiamento e produção de vacinas você vai ter que procurar vacinas que sejam peguem mecanismos mais genéricos da função viral tipo vacinas com sistemas de micro RNA de transferência de interferência quer dizer que não pegam antígenos do vírus mas mecanismos comuns a várias famílias de vírus identificar os caminhos que eles usam para sequestrar as nossas células e fazer obrigá-las a trabalhar para nós tentar fazer então sistemas de anticorpos que destruam essa maquinaria e não quer dizer interfiram atrapalhem o mecanismo de proliferação deles dentro das células a vacina então para fazer uma vacina hoje custa em torno de 750 milhões a 1 bilhão de dólares para uma empresa num sistema que ele tem que investir vender e ter lucro ela pode dizer não vacina não é um bom negócio eu vou trabalhar com remédios de doença crônica que você fideliza mais ou menos o cliente porque ele vai ter que controlar aquela doença pelo resto da vida que ele tem e também você vai escolher alvos mais digamos frequentes então é capaz de você estar investindo mais dinheiro hoje em remédio para impotência e queda de cabelo do que para vacina do ponto de vista de uma empresa é de risco investir em vacina mas por causa do problema econômico dela mas o não ter vacina o dano global de tal ordem que você vai ter que criar fundos cooperativos internacionais para produzir vacinas em curto espaço de tempo e também para financiar pagar o preço de ter isso porque o custo de não ter vacina é muito maior do que o custo de investir em vacinas e nós temos que fazer isso chegar para todo mundo senão não vai funcionar porque hoje o mundo não tem fronteiras você pode você pode impedir você pode erigir muros ou patrulhar oceanos para impedir pessoas mas o vírus não respeita essas barreiras ele não precisa de passaporte e nós vamos ter que mudar a forma como organizamos as nossas vidas e as nossas cidades a desagregação e mau uso do solo vão sempre fazer com que bichos podem pular de reservatórios e vir para a gente eu não consigo calcular o potencial de novos vírus que podem ser patogênicos para nós que existem na Amazônia por exemplo então a destruição da Amazônia vai revelando a possibilidade de encontrarmos um vírus aí pela frente então é bom deixar quieto e fazer digamos que esses ecossistemas que já estão em equilíbrio há centenas centenas de milhares de anos assim permaneçam finalmente nós vamos ter que repensar como é que a gente constrói as nossas cidades eu diria hoje que e também vamos ter que rever os nossos hábitos culturais nosso ambiente cultural por exemplo o tem muito movimento antivacinal mas eu acho que mesmo aqueles mais reinidos antivacinais hoje gostariam de ter uma vacina para chamar de sua faça as perdas econômicas efetivas que estão sofrendo então é um momento de valorização da ciência é um momento de valorização da cooperação e do globalismo do bem e isso são coisas que estavam meio fora de moda talvez esse vírus tenha demonstrado que se não tiver é de um sistema público de saúde eficiente porque quem está segurando as pontas da população são os hospitais públicos é a vigilância epidemiológica e os hospitais públicos os hospitais privados hoje tem leitos vazios enquanto os hospitais públicos estão lotados com gente de extremo valor na linha de frente e inobrecendo digamos a profissão das profissões da saúde era isso que eu tinha para dizer e agradeço muito a oportunidade estou disposto a receber perguntas se assim se elas existirem obrigado Bom professor Saldiva muitíssimo obrigado obrigada por esse resgate histórico bastante importante para compreendermos a relação que existe entre meio ambiente e pandemias e também o nosso papel na discriminação do coronavírus e a nossa responsabilidade para que essa doença se tornasse então uma pandemia a gente tem uma interação bastante importante aqui no nosso café virtual temos participantes de Paraibuna São Bernardo do Campo Teodoro Sampaio Casa Branca São Simão São José Arcângel Santos Piracicaba então uma participação muito grande do nosso interior obrigado pessoal que está nos assistindo temos também várias instituições aqui representadas ABJAICA APTA Ministério Público do Acre USP Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Fundação Florestal WWF UFSCar CETESB Universidade Federal do Mato Grosso do Sul o ICMB também está aqui com a gente também participantes de Guarulhos Foz do Iguaçu Natal Sorocaba Brasília muito obrigada a todos que estão nos acompanhando professor nós estamos com perguntas pelo Facebook perguntas no chat e também teremos algumas participações com vídeo e com áudio gostaríamos de chamar primeiramente o nosso secretário de Estado Marcos Penido para uma intervenção por favor professor realmente uma aula muito obrigado um prazer muito grande pela contextualização fantástica com relação a essas doenças infecciosas desde da cólera histórica também com a gripe espaiola foi fantástico a gente compreender tudo isso e fundamental esse alerta que nos passou sobre a periculosidade e as especificidades desse vírus que a gente está hoje é uma realidade muito dolorida para nós essa questão social nós aqui principalmente que estamos aqui na capital vemos assim com muita tristeza professor essa constatação que o senhor nos passou do caminhamento do vírus e hoje ele se tornando uma realidade muito dura nas comunidades uma propagação muito grande uma concentração muito grande nas comunidades e muito dentro daquilo que o senhor nos falou das poucas e parcas condições que as pessoas mantêm o isolamento social não só por uma questão da necessidade de ganhar o pão de cada dia mas como também na questão dos espaços que são espaços muito reduzidos e que convivem muitas pessoas isso realmente é um problema que estamos vivendo todo dia e São Paulo buscando atravessar e dar condições para a gente poder fazer o combate e a proteção dessas famílias a questão do meio ambiente da preservação da manutenção do nosso meio ambiente e os cuidados que nós temos que ter é fundamental acho que nós nesse momento podermos ter o privilégio de escutá-lo de poder angariar esses conhecimentos e acima de tudo recebemos informações confiáveis sobre esse vírus é fundamental eu acho que além de uma crise da pandemia que vivemos hoje vivemos uma crise muito grande de comunicação a quantidade de comunicação a que estamos sendo submetidos a cada momento nos deixa assim realmente aterrorizados porque é muita informação falsa e que acaba convencendo as pessoas só para você ter uma ideia professor enquanto o senhor estava palestrando nós tivemos que aqui combater uma fake news que estava colocando que o governador tinha mandado um projeto para a Sampaia de 15 dias no estado de São Paulo inclusive com uma manifestação em diário oficial vivemos um cenário muito duro com relação à comunicação e com tristeza a gente vê a irresponsabilidade com que é encarada uma doença tão séria quando nós hoje conversamos com muitos prefeitos e temos feito esse trabalho regional nós começamos a cada dia mais entender que o entendimento dessa doença está diretamente relacionado à distância que as pessoas estão dela as regiões em que há um grande número de casos e de óbitos os prefeitos e a sociedade entende plenamente o tamanho da doença e dissemina a proteção e aquelas regiões onde o número é menor o entendimento é que devemos flexibilizar devemos aumentar voltar o retorno à economia é simples assim se a doença está perto ela é um perigo se ela está longe não se tem a dimensão e podemos ter a oportunidade desse conhecimento professor é muito importante porque esse grupo que está aqui é um grupo formador de opinião então toda essa aula que o senhor nos passou hoje com certeza poderemos replicar e esse conhecimento é muito útil para nós nesse momento professor eu não quero me alangar porque com certeza temos comentários muito importantes teremos questionamentos ao senhor que poderá ainda mais iluminar um pouco o nosso conhecimento sobre essa doença então mais uma vez agradecer muito ao senhor e parabenizar o Instituto Florestal por essa oportunidade que nos deu de recebermos tanto ensinamento do professor o senhor Saldívia muito obrigado viu Boutinho eu te agradeço o senhor secretário muito muito obrigado parabéns professor Paulo Saldívia pela sua palestra e quando eu estava ouvindo o senhor muita coisa passa sim pela cabeça da gente também o meu avô pai de meu pai ele era de 1902 e por volta de 1920 simplesmente em frente ao sítio que eles moravam em Limeira havia o hospital uma palavra que o senhor falou tanto isolamento e se chamava hospital do isolamento que era para abrigar os chamados bixiguentos o meu avô tinha por volta de 18 anos e quando eu tinha 7, 8 anos ele me contava muito o que se passava nesse hospital porque esse hospital era em frente ao sítio onde a família morava e onde que falecia gente morriam pessoas e simplesmente eram embrulhadas professor Paulo Saldiva num lençol e já jogadas nas covas esse era o procedimento e quem trabalhava lá realmente verdadeiros heróis e heroínas eram os médicos e as enfermeiras eram mais freiras irmãs e o outro aspecto também que o secretário penido falou é essa questão da comunicação lamentavelmente o que parece é um incêndio a cada hora que tem que se apagar então a gente vai abrir para outros comentários mas desde já eu quero agradecer muito a sua palestra a sua participação e ter aceito o nosso convite lembro aqui também que tem nossos amigos aí do Instituto Botânica e do Instituto Geológico também muito obrigado professor eu que agradeço pela oportunidade bom nós temos perguntas do chat perguntas do facebook e também teremos interação com os participantes através de câmera e áudio para quem quiser fazer uso da palavra por favor utilizem o ícone participantes e a opção yes para a gente saber que você quer fazer o uso da palavra por meio do microfone e também com vídeo temos algumas perguntas aqui gostaria de começar pela pergunta é a pergunta do chat nosso no zoom da Alessandra Penho professora ela gostaria de saber na sua opinião quais as conexões entre mudanças climáticas degradação de ecossistemas nativos e o surgimento dessas pandemias bom sendo bem objetivo para poder as mudanças climáticas estão relacionadas não só bom primeiramente com a a a possibilidade de você por desertificação você invadir áreas digamos florestais e com isso desenvolver episodias tanto a direta como a reversa introduzindo só para lembrar quando o Colombo chegou em espanhola que era república dominicana e Haiti tinha mais ou menos quase não tinha senso mas estima-se algumas centenas de milhares de indígenas muito amistosos 20 anos depois tinha menos de 25 mil foi avariú e em conversação quando volta a os o Colombo para a Europa leva consigo a sífilis mudança climática está relacionada a troca de mobilidade de pessoas e consequentemente de doenças as doenças por vetores também são importantes veja o caso da febre amarela silvestre que você está dando condições para que a febre amarela que antigamente se tomava vacina para ir para o Tocantins para a região norte e nós tivemos um período que só nos chegou em São Paulo pela força do sistema de saúde e da vigilância tanto de animais silvestres que você fazia uma detecção nos macacos e também você fazia cinturões vacinais para impedir que a doença chegasse até as regiões e se transformasse de febre amarela silvestre para para urbana nós temos então nas doenças por vetores se aumenta a eficiência da proliferação e eclosão de ovos de insetos a degradação também da água por uso por esgoto esgotamento sanitário das condições para que as enteroviroses o cólera ele exista ele permaneça e e o o vibrião os 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 mecanismos de toxicidade dele de 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 virulência são amplificados por condições adversas e é um dos bichos que eles conseguem fazer ver o filme né quer dizer em condições muito adversas eles fazem uma camada eles fazem uma espécie de sincício e conseguem persistir durante muito tempo para reinfectar depois então eu acho que que as mudanças climáticas vão estar inevitavelmente associadas com migração de pessoas e também com e consequentemente de migração de bichos invasão de espaços silvestres com uma pisotia direta e reverso levando introduzindo novas espécies na própria fauna que esteja ali dentro e vão também levar uma escassez de água com consequentemente deterioração e proliferação de doenças por transmissão híbrida Ok, professor Saldiva muito obrigada nós temos uma pergunta agora que veio do Facebook é da Malu Palmieri de Itupi ela pergunta como você acha que a educação ambiental pode contribuir na prevenção das pandemias como é que ela chama mesmo a moça de Itupi Malu Malu eu podia resumir muito curto com tudo tudo nós estamos desenvolvendo esgotamento de um modelo de organização social e de organização até de geopolítica global esse aviso ele já estava sendo feito mesmo por órgãos de segurança tem um livro muito bonito do do Frank Snowden que é um sobre as pestes e as pandemias que ele os documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos diziam que o maior risco para a segurança dos Estados Unidos não viria por armas nucleares eles não previram o direito do terrorismo mas vamos concluir que as perdas que os Estados Unidos sofreram em termos de vidas humanas e economia hoje foram pelo covid-19 pelo SARS-CoV-2 foram muito maiores do que qualquer atentado terrorista e qualquer evento isolado na segunda guerra mundial então o o o e estava sendo colocado e insistia em uma estratégia de defesa que não dependeria tanto de detectores de metais nos aeroportos e também de segurança de fronteiras mas na capacidade de você detectar esses agentes microscópicos invisíveis só que as pessoas demoram para mudar né é você vê isso no uso da água né eles vão fazendo ainda esguicho de vassoura de água na calçada não que a pessoa seja intrinsecamente é perdulária de recursos naturais ela foi educada nesse sistema e mudanças culturais são muito difíceis de fazer na ciência acontece muito às vezes tem que morrer uma geração de pessoas para que o novo uma nova ideia prospere eu acho que a educação ambiental se aplicada com intensidade em 10, 20 anos pode mudar toda a nossa relação de meio ambiente né e de consequentemente de risco dessa circulação de agentes infecciosos então eu diria que a educação ambiental ela é mais do que a educação ambiental ela é uma educação de cidadania né era um componente importante da cidadania e também um componente importantíssimo da saúde e eu acho que ela devia ser usada como um fator a questão ambiental poderia ser utilizada como um fator para ensinar química física biologia saúde política enfim história como a gente viu né quer dizer daria para usar como um fator quando se fosse trabalhar com uma plataforma temática para aprendizado eu utilizaria a questão ambiental mas com diálogo franco com saúde né porque daí o aluno vai perceber que aquilo quando você está falando do urso polar é uma coisa quando está falando dele ou das pessoas que ele gosta ele vai ter uma outra ele poder se reconhecer naquele ambiente vulnerável muda bastante digamos a motivação e a capacidade de observação do indivíduo aprender por si próprio professor muito obrigada nós temos aqui quatro inscrições para uso da palavra eu gostaria de começar com o Rodrigo Vitor da Fundação Florestal Rodrigo por favor boa tarde professor obrigado pela palestra mais uma vez brilhante uma vez passado o pico da curva da pandemia isso vai se dar diferentemente nas várias cidades do país a gente vai ter que partir para a flexibilização da quarentena as atividades vão ter que ser liberadas paulatinamente tudo isso cercado por incertezas por gestão com tentativa e erro gestão adaptativa né como a gente chama e o grande temor mais do que o prejuízo que a gente está tendo no presente vários economistas dizem que o grande temor são as incertezas do futuro principalmente ligadas à segunda onda de infecção né que ela poderia ser tão desastrosa quanto ou pior do que a atual mesmo com todas as incertezas como eu falei que estão cercando essa questão do comportamento da transmissão e de tudo mais que decorre disso como que a classe médica está lidando com a questão da segunda onda como vocês imaginam existem cenários sendo traçados traçados para essa segunda onda se ela vai ser pior melhor e como lidar com ela uma vez que ela se mostre nas cidades que estejam relaxando a quarentena Rodrigo para ser mais bem sincero eu acho que a gente no momento está se preocupando só com a primeira onda para aguentar surfar nessa primeira onda pelo menos é que eu estou com viés de estar o dia inteiro nas últimas cinco semanas trabalhando todos os dias da semana e às vezes por longas horas e também não é uma situação estou falando agora do ponto de vista de quem está lá cuidando tendo contato direto com as pessoas quando você cuidava da febre amarela que foi tudo para o HC também houve uma pressão psicológica em cima das das pessoas tanto que nós tivemos muita gente que estava na UTI cuidando que não aguentou a gente jovem que se queria tirar e não e não aguentava a pressão de perder tanta gente assim foram 82 mortes que a gente fez autópsia fora as que não foram para autópsia e até que a autópsia ajudou porque ela ela mostra que uma parte das pessoas morria pela tempestade de citocinas aí se colocou plasma férias e graças à visão da professora Rô que é chefe da UTI que é uma média excepcional e a mortalidade caiu de 70% para menos de 30% mas tem uma coisa você não pegava a febre amarela daquele paciente só que agora não agora você está lidando com uma pessoa que está te procurando mas você consegue se colocar mais facilmente no papel dela porque você fala isso pode acontecer comigo amanhã e isso leva uma situação de atenção e de digamos de concentração que é absolutamente você não consegue pensar em outras coisas eu me lembro e isso leva para a gente uma situação não quero fazer psicoterapia online mas num dia que morreu uma criança de 11 anos tinha passado o domingo inteiro na sala da autópsia eu ando de bike ainda estava voltando moro no Bixiga do HC fui para minha casa tinha uma manifestação de gente dizendo que aquilo não existia é como se eu tivesse entrado numa outra dimensão porque eram dois mundos completamente dissociados e parece que a bicicleta tinha me levado para uma outra para um outro planeta e eu até parei e falei a gente se proteja porque a doença existe mas não foi muito bem sucedido então eu acho que hoje a gente quem está na ponta como eu não está conseguindo pensar mas conversando com o pessoal que faz epidemiologia o que está faltando hoje é testagem os modelos são bons mas você não consegue ter certeza do número de pessoas que de fato pegou você pode inferir a partir dos mortos se você imaginar que 5% das pessoas ou sei lá 2% morreu você pode calcular quantos casos estão infectados os dados de imunidade de rebanho que foram feitos mostram que em São Paulo tem 5,5% que é o epicentro Porto Alegre tem menos de 0,5% então a imunidade de rebanho vai acontecer não vai e ela vai ser efetiva ou não sem essas informações você não consegue calcular o impacto possível de uma segunda onda e aí que vem o fetiche da ciência ninguém fala que está tomando decisões sem saber ninguém tem coragem de assumir isso mas basicamente você tem muitas certezas de quem não sabe ciência e a ciência tem mais dúvidas do que as pessoas que tem certeza que não sabem ciência então eu acho que no momento nós devíamos investir maciçamente em testagem principalmente aquela de corpos e estimar o número de casos usando não só as mortes onde se fez o PCR mas aquelas de morte natural de origem respiratória que não são o desvio em relação a curva histórica depois disso aí você vai poder estimar qual que é digamos o tamanho da segunda onda e se preparar para ela hoje o HC começou pegando todo o Instituto Central pois 900 leitos para a COVID sendo 100 para a UTI imaginando que 800 ficariam para o hospital para cuidar do indivíduo não entubado duas semanas depois passou para 200 leitos hoje tem 270 pacientes nesses 200 leitos já passou para 300 leitos e possivelmente nós vamos passar para 400 leitos na semana que vem o que é um esforço sub-humano porque não basta ter o respirador e apertar o botão de on você tem que ter equipe você tem que ter uma série de outras coisas e as pessoas adoecem a enfermagem os médicos os residentes então eles saem depois voltam depois que colocaram e é uma pressão bastante grande então eu posso dizer que eu não sei se hoje nós temos um plano definido para a segunda onda porque nós estamos tentando surfando a primeira ok professor muito obrigada gostaríamos de chamar também o Malcom Forrest para uma pergunta uma intervenção Malcom só está aparecendo gente legal o Rodrigo o Malcom que eu conheço muito obrigado porque você fica assim meio cansado é bom ter um ânimo uma injeção de ânimo que bom professor que bom e para a gente também é uma injeção de ânimo tê-lo conosco Malcom 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 você está por aí por favor acho que o microfone seu está fechado Malcom o seu microfone o seu microfone o seu microfone está no mute você tem que ir no fundo da tela assim e dar uma clicada no microfone isso ainda está no mute agora foi agora foi Malcom não foi não não está sem som o organizador o organizador pode desmutar você tem o poder de desmutar o microfone dele ele está liberado eu não sei você tem um fone de ouvido Malcom já está liberado aqui bom enquanto Malcom se organiza a gente pode trazer uma pergunta do do chat é da Unicamp da Clarissa Fernandes ela pergunta se minimizar os riscos de nova pandemias passaria também por redução do consumo de animais vindos da produção agropecuária e qual seria a sua opinião sobre esse tema veja eu não tenho uma opinião formada mas o risco se a produção desses animais avançar sobre ecossistemas onde potencialmente reside novos agentes infecciosos você tem um risco indireto se você faz consumo predatório de animais silvestres para comer sem os cuidados sanitários você tem o risco como aconteceu na China do consumo de comercialização de morcegos e frutos do mar no mercado de Wuhan que possivelmente fez com que esse vírus viesse para nós então esse é o risco e tem um outro evento relacionado com a produção agropecuária que é o uso extensivo de antibióticos na criação o que faz com que surjam agentes infecciosos altamente resistentes fora do ambiente hospitalar você já encontra KPC em ambiente remoto sem nunca não é mais uma prerrogativa dos hospitais e no caso por exemplo do cólera a contaminação das águas por compostos nitrogenados eu estou em uma conferência aqui entrei no ar e o microfone não está funcionando agora entrou agora sim agora funcionou só combinando aqui é para dizer que sim se você se você for fazer a produção de animais de consumo de animais como alimento você tem que ter controles muito sanitários mais rígidos que vão além da produção do animal além de um arranjo de controle de qualidade da carne fornecida mas se preocupar com segundos e terceiros níveis de influência ok professor muito obrigada vamos entrar agora com o malcom por favor você está com a gente o bar entrou aqui uma não sei entrou um outro oi malcom não estou conseguindo sair dessa tela aqui mas a gente está te ouvindo malcom se você quiser fazer a pergunta eu clico botão direito aí tem special open sound settings malcom a gente está te ouvindo alô open sound settings certo ele não está nos ouvindo não bom passamos para uma outra intervenção então enquanto tentamos acertar com o malcom eu gostaria de chamar a Maria desculpa desculpa não consegui pegar o nome dela aqui completo nós temos dois inscritos ainda para para perguntas o malcom é um deles e o Elias Felipe de Carvalho Elias por favor você pode entrar no ar por gentileza boa tarde professor está me ouvindo sim estamos ouvindo Elias muito bem boa tarde professor Aldiva parabéns pela palestra foi muito boa eu sou aluno lá do IPEM sou aluno de doutorado eu faço muita pesquisa lá na Amazonas na Ato na Torre Ato e eu costumo viajar para aquela região e observar essas questões ligadas como o senhor até citou na palestra essa invasão que a população está tendo lá eu vejo inclusive lá naqueles mercados em Manaus essas coisas parecidas com a China consumo de bichos animais exóticos de uma forma descontrolada até e a minha pergunta tem a ver um pouco com o que aconteceu na China e isso que tem no Amazonas hoje a China ela teve um problema grave com essa questão do coronavírus mas ela já vinha se precavendo há um certo tempo próprio laboratório de Juan ele foi construído em caráter preventivo analisar saber o que está acontecendo na região tanto é que eles tiveram uma resposta rápida para a questão desse vírus porque já vinha sendo estudado cientificamente há um certo tempo ele e o próprio laboratório conseguiu constatar o que estava acontecendo e tomar as medidas inclusive alertando até o mundo o paralelo que eu faço é o seguinte lá na Amazonas que é o negócio mais desorganizado existe um potencial grande disso acontecer um vírus potencialmente perigoso para a humanidade ele ocorrer lá e o mais grave é o fato de lá não ter essa preocupação científica igual foi na China como lá está muito aberto não seria interessante a gente a comunidade científica não digo nem a nacional brasileira porque ela infelizmente não tem tanta rigor científico que não é tão alto em relação a precauções mas a comunidade internacional não deveria já se organizar e pensar em fazer um laboratório nos modelos de Juan lá na Amazonas com inclusive o grau de segurança o grau de segurança 4 de Juan ser aplicado no Amazonas e já ter uma discussão sobre isso hoje lembrando inclusive que o ser humano é um vetor desse vírus ele está levando esse vírus para lá é claro que eu não sei se pode acontecer ou não uma teoria mas de repente esse vírus pode se alojar num animal lá também selvagem e produzir uma nova vertente um novo vetor uma nova mutação quem sabe num morcego brasileiro e causar talvez um estrago até maior do que esse queria que o senhor colocasse se eu tivesse uma ideia sobre isso na Amazônia tem o Evandro Chagas um bom laboratório de virologia que é uma parceria muito grande com a Fiocruz eu acho já que eu estou falando para o Instituto Forestal que existem parcerias entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente no sentido de detecção precoce fazer vigilância epidemiológica em animais silvestres a gente tentou até incubar o mesmo processo que a gente faz de autópsia minimamente invasiva em humanos que a gente levasse isso para fazer função de órgãos guiados por ultrassom da fígada do cérebro pulmão fazer uma autópsia em campo levar para campo a coleta de material para depois ser processado em laboratório e a gente viu isso que aconteceu na região da Cantareira com vigilância epidemiológica nós tivemos as encefalites por arbovírus no Vale do Ribeira nos anos 70 e 80 inclusive um colega meu a gente fazia estágio rural lá faleceu por encefalite na época que a gente fazia estava frequentando por lá então existe sim e só que na medida que você aumenta o fluxo de negócio e a mobilidade é possível que um vírus pule sim de qualquer lugar do planeta e chegue até nós o fluxo de pessoas entre o Vale do Ribeira e São Paulo nos anos 70 era um hoje deve ser outro muito maior então eu acho que essa sua ideia é totalmente permanente mas já existe uma estrutura que precisa apenas de reforço e investimento aliás eu iria um pouco além eu seguiria a linha do professor Carlos Nobre de fazer um instituto um ITA mas instituto tecnológico da Amazônia para que você explore a Amazônia e desenvolva inclusive alternativas econômicas que combinem preservação com desenvolvimento econômico com desenvolvimento econômico isso que é uma participação animal que está reclamando já está falando aqui desculpe então eu acho que o que o que o você tem nós devíamos ter sim aumentar a capacidade de testagem e de efetividade da vigilância epidemiológica e eu reforcei enormemente a vigilância epidemiológica animais silvestres bom professor gostaríamos de chamar então novamente o Malcom Malcom você está com a gente Alô Olá Oi Malcom só um minutinho Pois não Sim Ok Malcom bem-vindo obrigado por sua participação Muito obrigado eu que agradeço e parabéns pela belíssima iniciativa do café virtual EF e muito feliz em ver meu amigo professor Paulo Saldiva tão bem e colaborando em grande grande escala para essa questão de saúde pública que é universal e então professor Saldiva eu estou chegando à conclusão que já intuitivamente pela experiência de anos que a gente tem aqui na Serra da Cantareira defendendo o Cinturão Verde e defendendo o Cinturão Verde de São Paulo que a questão do replanejamento da vida urbana a partir do meio ambiente do verde das águas limpas e do ar puro é realmente uma questão fundamental que se liga à saúde pública à medicina e eu tenho conversado com o Rodrigo Victor que é nosso amigo também como o Mauro Victor de muitos, muitos anos sobre os serviços ecoambientais da floresta e em particular uma questão que há muitos anos me persegue como curiosidade o tão chamado cordão sanitaire o cordão sanitário que um cinturão verde que uma mata atlântica ou uma floresta onde há grande biodiversidade pode fornecer para a saúde humana então se pudesse comentar um pouquinho sobre o que que se passa nesse ar da floresta porque por exemplo Campos de Jordão tradicionalmente era um lugar de sanatórios para vencer-se a tuberculose mas existem patógenos existem micro-organismos em suspensão que junto com a umidade e na questão dos oceanos na praia a salmoura que deve ser muito benéfico não só para o sistema respiratório mas para o imunológico eu não sou médico mas gostaria de ouvi-lo Malcom primeiro um prazer falar com você veja todos os estudos mostram que você está exposto ao meio ambiente melhor as suas defesas imunas a teoria de que se você for provocado por uma variedade de antígenos que você não tem contato por exemplo num ambiente desproovido de animais ou de vegetais fazem com que você desenvolva mude a sua imunidade para um padrão digamos mais alérgico e menos capaz de produzir imunidade efetiva Campos de Jordão a história era outra porque quando você não tinha antibiótico o bacilo da tuberculose é um aeróbico estrito então ele depende de oxigênio quando você vai você aumenta a altitude você diminui a pressão parcial de oxigênio do ar inalado então com isso se imaginava que você fazia daí a maior resistência além de você ter uma vida mais regrada uma alimentação melhor e também você fazia uma coisa que hoje não se faz mas você provocava o colapso das cavernas onde estava o bacilo para diminuir justamente a entrada de oxigênio mas todos os estudos mostram inclusive capacidade cognitiva melhora quando você passa a ter mais estímulos no caso do nosso sistema imune pulmonar as nossas células produtores dos anticorpos e até para os nossos sentidos tem vários estudos mostrando não só do ponto de vista de cognição mas também até o volume cerebral tem um estudo interessantíssimo feito em Barcelona que o volume cerebral de crianças que nascem em contato com a natureza é maior porque eles recrutam eles têm estímulos para desenvolvimento de neurônios para poder interpretar melhor aqui no ambiente que é bastante diverso excelente obrigado muito obrigado professor obrigada por mais essa resposta eu queria lembrar que nós temos aqui participantes de Curitiba de Caraguatatuba e de Macaé também muito obrigada pela participação de vocês nós temos uma série de perguntas ainda eu gostaria de trazer uma do Facebook para a gente prestigiar quem está nos acompanhando nessa transmissão ao vivo pelo Facebook do Instituto Florestal e também pelo Facebook da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a pergunta é da Caroline de Garcia ela é graduanda de Engenharia Ambiental pela Unicamp e pesquisadora em Iniciação Científica Caroline gostaria de saber a sua visão sobre a relação do governo federal com a área ambiental o quanto o discurso prejudica política socioambientais e da saúde a gente vive baseado em informações objetivas e muitas vezes a ideia de que você vai colocar tudo no Excel e isso vai te dar uma resposta um algoritmo inteligente ela não é não se sustenta você depende de princípios você tem geralmente as possibilidades são várias você escolhe o caminho que você quer trilhar no momento atual é a descoordenação do discurso das várias esferas de governo não tem ajudado vou começar até em micro escala a região São Paulo fez feriado mas a região metropolitana os municípios não aderiram de forma uniforme isso não é bom ou você faz tudo ou você não faz né se você tem um discurso da autoridade que diz fique em casa porque esse é o jeito de não saturar o sistema de saúde e se você vê numa esfera numa outra manifestação de governo pode sair que temos que recuperar a economia e nós vamos fazer tal coisa vamos combater isso através da da imunidade de rebanho por exemplo né isso para o cidadão comum é muito difícil de entender e cada um então escolhe aquilo que lhe é mais conveniente só que como eu disse eu mencionei na minha história das das pandemias que que nessa viagem histórica que não tem outra forma se você não tem uma vacina a forma de você impedir a contagiosidade que depende de transmissão interpessoal é evitar o encontro das pessoas e isso é o que é é objetivo segundo não existe medicação eficiente comprovada que possa permitir que o indivíduo se arrisque e vai ter um remédio que vai resgatar então a gente conseguiu reduzir a discussão de como fazer esse esse balanço entre economia e saúde a discussão se nós vamos tomar ou não um remédio que já foi tentado em sete outras viroses inclusive outros episódios de SARS sem nenhum resultado efetivo ou comprovado e você então começa a utilizar relatos isolados de médicos ou então de grupos e alguns trabalhos por exemplo que nunca foram publicados porque não conseguiu atingir padrão de publicação e e e e e se contrapõem a artigos publicados New England Journal of Medicine em JAMA ou o British Medical Journal não que você não possa dar lógico que dá você tem você faz várias coisas tentando o máximo para o doente mas garantir que ao tomar esse remédio você pode sair que você é resgatado com o nível de incerteza que existe é muito ruim então eu não quero estender mas tem um filme para quem gosta já está meio em casa tem que ver sério tem um filme que o nome em português era Impacto Profundo de Morgan Freeman era o presidente dos Estados Unidos e vinha um grande meteoro ia se chocar no território americano ia provocar uma catástrofe e ele tentou a ciência começou a cientistas tentando prever e usar formas de eliminar aquela ameaça nos filmes americanos tem espaço para cientista ser herói também não é só quem dá tiro e chega uma hora que ele tem uma incerteza grande ele faz um pronunciamento à nação e diz que eles estão fazendo o possível o possível para retirar para reduzir aquela ameaça mas se não conseguir ele tinha sorteado algumas pessoas para salvar baseada em um critério de sobrevivência da espécie e ele fica para aguentar o impacto ele nunca reduziu o tamanho da ameaça ele disse que caiu no colo dele uma decisão que era tentar resolver e se não conseguisse preservar a espécie inclusive com o sacrifício dele mesmo isso é que caiu no colo não é fácil ser governante hoje no Brasil porque esse problema da pandemia não foi criado por nenhum governante foi criado pela mutação espontânea de um agente de 80 nanômetros de comprimento mas você tem que saber como é que você faz dentro das condições do nosso país para numa situação que não tem solução fácil e eu posso garantir que essa distopia de recursos não ajuda não ajuda não ajuda mesmo então eu lamento que esteja ocorrendo e eu gostaria que todo mundo estivesse trabalhando na mesma direção porque a ameaça é significante para a nossa saúde e para a nossa economia eu só vou comunicar Bernice eu te ligo daqui a pouco tá bom tá bom obrigado Obrigado Desculpe Imagina Muito obrigada professor Saldiva a gente tem uma série de outras perguntas tanto pelo Facebook tanto no chat temos também algumas solicitações de inscrição para uso da palavra também e devido ao adiantado da hora se o senhor estiver de acordo a gente pode encaminhar esses questionamentos para a resposta posterior Opa com o maior prazer e sabe eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui o meu relacionamento com o Instituto Forestal e com tudo que ocorre com ele é muito importante com o estudo de botânica nós estamos falando com um botânico frustrado que tanto que ainda uso medidas de poluição em árvores e também mutações em árvores como bioacumuladoras e biosensoras de poluição do ar e eu acho que isso tudo foi um patrimônio do nosso estado do nosso país então para mim é uma honra poder como médico estar falando para um grupo pelo qual tenho um grande apreço do ponto de vista temático e também pessoal muito obrigado Obrigada professora eu gostaria de fazer uma reflexão apenas nós falamos bastante sobre o papel da sociedade e como devemos nos comportar enquanto sociedade em termos de políticas públicas e de um alinhamento entre as várias falas para que possamos enfrentar de forma mais efetiva essa pandemia e possivelmente outros contratempos que venham a surgir mas a sociedade é feita por pessoas e nós cada um de nós como indivíduo o que na opinião do senhor é mais importante que nos reavaliarmos nos desconstruirmos e nos reconstruirmos para que a gente possa enfrentar um mundo mais complexo que tenhamos de agora em diante Olha tempo para a gente refletir que nós vamos ter eu não tenho muito para mim essa quarentena tem sido muito pouco isolamento tem muito tido pouco isolamento mas seguramente mesmo nessa loucura que a gente está a vida mudou a vida mudou então você saiu do trilho e você tem que decidir se você volta para aquele trilho ou não eu acho que ninguém volta igual ninguém vai voltar porque isso também foi acompanhado muito quando teve as grandes pandemias no mundo principalmente a da peste havia toda uma literatura e econografia se alguém tiver coragem eu tenho tempo de mostrar uma figura só que eu acho que é legal eu vou eu vou eu não consigo compartilhar agora porque não está disponível para mim mas eu já libero professor eu libero agora para o senhor só para mostrar rapidamente eu vou já buscando a imagem essa é uma aula que eu dei que eu vou mostrar para vocês é um exemplo do que você falou da reformulação dos costumes eu ainda estou não consigo compartilhar eu só estou liberando aqui para o senhor agora Leonardo você consegue liberar para mim por gentileza deixa eu agora está liberado professor então vamos nessa eu vou pegar aqui que é o nosso glorioso vocês estão vendo ou não ele demora um pouquinho ainda não entrou para nós eu vou tentar de novo aqui eu vou chegar num slide que fala da peste que é esse aqui principalmente na escola flamenga durante a peste começando no século 16 começa a aparecer uma série de quadros chamados vanitas uma escola um tipo de pintura chamado vanitas de vaidade onde você alterna digamos objetos de consumo da época mas ela sempre compartilhava o mesmo espaço com uma figura representando a morte isso era uma reflexão para a gente nos ater pela digamos a volatilidade dos valores principais da nossa vida e isso também foi acompanhado de um outro grupo mais explícito de pinturas sobre as que eram chamadas danças macabras aonde você representava nobres bispos e reis dançando de braços dados com a morte ou com esqueletos e tendo sempre como pano de fundo as cidades e sua opulência então isso levou a uma mudança muito grande do ponto de vista não só científico para entender aquilo que acontecia mas também de reformulação de costumes o próprio movimento de reforma religiosa de você sair daquela simbologia daquela riqueza surgiu disso então eu vou parar de compartilhar para dizer que em menor grau porque não com a mesma intensidade nós vamos ter que repensar nossa vida nossas relações humanas e nós vamos ver que quando você se afasta tem coisas do mundo a vida que você levava tem coisas que você tem alívio e tem coisas que você tem saudade talvez quando a gente sair disso nós vamos fazer mais daquilo que nós sentimos falta e nos levarmos mais daquilo que tivemos alívio a não ser obrigado a viver a nossa vida pregressa a essa pandemia era isso que eu tinha para falar para vocês muito obrigado professor Saldiva muito obrigado pela sua palestra pela sua disposição do seu tempo a gente sabe como as coisas estão difíceis então em nome do Instituto Florestal muito obrigado pelo senhor ter compartilhado com a gente esse seu conhecimento tudo o que você tem feito trabalhado eu já disse no início da questão da reserva da biosfera do Cinturão Verde e o livro logo vai sair viu professor pode ficar tranquilo viu a Elaine está aí ouvindo exatamente é para o mês que vem já vai estar pronto o livro tanto esperado muito do que está sendo perguntado que eu estou vendo aqui eu fiz um canal no Youtube que eu tenho dado aula para os alunos da graduação da medicina que está no meu nome totalmente aberto ele é aula é caretão não tem nada de Youtube não tem nada disso aqui mas são os powerpoints que podem talvez ajudar a complementar aquilo que a gente não teve tempo de falar agora é isso que a gente talvez vocês possam dar uma visitada lá e ver o que serve tá bom? qual é o endereço professor? é a Paulo Saldiva bater Paulo Saldiva vai aparecer lá um canal só tem um e tem como figura um jaboti que na figura eu me coloco como um verdadeiro jaboti humano que representa o animal que eu gosto muito então tá lá se eu bater Youtube cai nesse canal aí você vai ver que talvez eu tô especificamente utilizando isso para os alunos do primeiro e segundo ano para entender a importância de tudo isso que a gente discutiu aqui na formação de médicos deles no futuro muito obrigado por compartilhar também esse canal com a gente muito bom agradeço muito professor e eu quero dizer aí para vocês que estão acompanhando o café virtual né do Instituto Florestal que na próxima quinta-feira nós teremos mais uma edição também e agradeço muito a atenção de todos a todos os servidores que nos ajudaram muito para que esse evento aqui acontecesse um forte abraço pessoal e até a próxima gente preparem o café para a próxima semana a próxima semana é especial da Mata Atlântica então nós teremos um café muito especial também e contamos com a presença de todos vocês para falarmos sobre a nossa Mata Atlântica quinta-feira às 15 horas estaremos novamente aqui e obrigada a toda a equipe que possibilitou a realização desse evento a Núcleo de Informática Leny a Priscila nos convites muito obrigada a todos os que possibilitaram a realização desse evento e sobretudo professor Paulo Saldiva muito obrigado por prontamente ter aceitado o convite e participar com a gente dessa conversa abraço gente abraço tchau tchau